Música Oi gente, boa tarde. Obrigada pela companhia nessa tarde linda. E eu vou fazer hoje pra vocês profiteroles. É, profiteroles, patechu, bombinha, carolina, vários nomes pra uma receita linda francesa que eu vou dar agora pra vocês. Então anota o ingrediente dessa massinha que é muito saborosa. Vou passar agora pra vocês, tá? Profiteroles com sorvete de café e calda de chocolate. Para a massa. Para o recheio. 200 gramas de creme de leite, 400 gramas de leite, 100 gramas de cacau em pó, 30 gramas de açúcar, 20 gramas de manteiga. E pro recheio, sorvete. Ou de café, ou de baunilha. Gente, primeira coisa que eu vou fazer é a massa. Essa massa é bem básica pra várias coisas que você vai poder fazer. Tem uma torta chamada Santa Noire, que é uma torta muito conhecida na França e que ela é feita com essas carolinas sem esse recheio banhado em açúcar. Essa massa também é a mesma massa de churros, só que ela frita. Então pra fazer a massa, eu vou colocar o leite. Tem algumas receitas que essa massa não leva leite. Eu gosto muito dessa daqui com leite. Então eu vou colocar aqui, pra ferver, o leite, a água, açúcar, sal e a manteiga. Agora que ela ferveu, venho aqui com a farinha de trigo e coloco toda de uma vez. E esse cozimento da farinha de trigo já começou aqui. Então quando ela soltar completamente assim do fundo da panela, tá pronta pra gente começar a trabalhar. Próximo passo é levar essa massa pra batedeira. Pronta. Uma forma. No meu caso tá com silpá, mas você pode colocar ou manteiga com farinha de trigo, saco de confeitar com bico. A diferença do nome que dá pra essa massa de massa churros, de bombinha, de eclé, de carolina, é realmente o formato. Então o formato do profiteroles é esse, ó. Eu deixo ele redondo com uma pontinha aqui em cima. Porque essa massa vai ficar oca dentro pra gente rechear. E agora eu vou colocar no forno, que está em mais ou menos 200 graus, seu forno alto de casa. Ponto certo, douradinha. Quando a pontinha estiver dourada e ela toda dourada, tá na hora de tirar. Vou colocar no forno. Esperar assar. E você fica aí, continua no vitrine, tá? Que eu volto daqui a pouquinho pra terminar essa receita, que tem uma calda de chocolate. Hum, delícia! Voltamos agora pra terminar nosso profiteroles de café com calda de chocolate. O profiteroles tá ali, a massinha tá no forno assando. Enquanto ela tá ali assando, a gente vai fazer a calda de chocolate, que a gente tira, recheia e dá um banho. E se você tiver qualquer dúvida quanto a essa receita, entra no anacorina.com.br ou na fanpage do programa Vitrine. Você vai encontrar essa receita e várias outras. Entra lá, tá? Vou fazer a calda. Essa calda é muito boa. E você pode também usar em várias outras receitas. Só sorvete de chocolate. Sorvete de creme com essa calda é perfeita. Coloco tudo de uma vez. Na panela, o leite, o creme de leite. Chocolate em pó. Nesse caso eu coloco açúcar. Manteiga. E vou levar ao fogo. Na hora que começar a ferver e unir todos os ingredientes, tá pronta a calda. Fácil, né? Muito fácil. Olha como a calda fica. Ai, que cheiro bom, gente. E eu vou pegar aqui uma concha. Pra colocar essa calda. Deliciosa de chocolate, ó. Pra gente colocar no prato. Vamos fazer uma apresentação. Era a que nós vamos fazer. Então você vai ter uma sobremesa em casa de chef. Tudo a começar, há um tempo. E a calda quente vai começar a derreter o sorvete. Então, esse sorvete começa a derreter. Essa mistura do quente com frio. Eu gosto muito. Gente, amei essa receita. Façam. Façam que vocês vão adorar. Olha só. Eu trouxe. Tchau, gente. Até o próximo programa. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.